O primeiro compromisso das famílias, logo ao amanhecer, é puxar água no poço. Há quase 15 dias, o fornecimento de água foi interrompido. Para ter água em casa, é preciso vir ao poço várias vezes. Uma rotina cansativa, principalmente para as mulheres. Eu venço três vezes o dia. E é porque eu não posso puxar água. Estou fazendo meus braços. Mas eu todo dia estou aqui na beira do poço, puxando a água para poder subir e viver a vida. Os moradores já informaram o problema ao SAAI e também à Companhia de Energia Elétrica do Maranhão, SEMAR. Por meio de nota, o SAAI informou que o fornecimento foi interrompido por conta de um problema elétrico na bomba, ocasionado por oscilação na corrente elétrica fornecida pela SEMAR. Enquanto o problema não é resolvido, a comunidade sofre transtornos. O que é sofrido? Tem criança, tem muita gente que depende dessa água. Tem idoso que não dá conta de puxar, a gente tem que ajudar, entendeu? A gente paga e cadê a água, né? Tem que puxar água no poço, aí não tem coisa não, coisa dessa. Tem que puxar água no poço, aí não tem coisa não. Obrigado.